Uma vida difícil, certas vezes era muito difícil. Ainda me lembro muito, ainda de noite às vezes começo a sonhar com o barco. Andei de pescador no Senhor Ademar. Depois do Senhor Ademar saí e fui para o Estêvão Gomes. O Estêvão Gomes andei lá de verde. Depois, ao fim de três anos, passei para Maduro. Depois andei a aprender a salga. E quando vi para o Abarito, fiz lá de Salvador um ano, o mestre de salga passou para o contramestre e eu passei para o mestre de salga. Cheguei a andar também nos barcos. É muito triste. A gente, se está a névoa, já viu a senhora sair da sua porta e encara com a névoa e não vê nada para a frente. Porque nos dores a gente andamos sozinhos. Só quando se passa de verde para Maduro é que dão as bússolas. A gente com uma bússola ainda tem uma orientação. Se não tiver bússola, não tem orientação nenhuma. Quem anda nos dores, sai para fora do navio, às quatro da manhã. Podem ter muito peixe, podem ter pouco. Se torceriam alguma coisa, ganham. Se não torceriam nada, não ganham nada. Cheguei aos 55 anos e desisti do bacalhau. O capitão ainda me disse, quer continuar a embarcar, pode embarcar que eu arranjo a maneira de você embarcar. E eu disse, sou capitão do bacalhau, sono para nada. Fui para a Escola de Pesca de Lisboa, o curso de 68 e 69, e embarquei em 69 a primeira viagem para o bacalhau. Eu tive 19 anos de trabalhar no Neptuno. A primeira viagem foi moço, que lhe chamavam moço de bordo. Depois passei a empregado de câmara, que era o empregado da Copa, que serviu a refeição aos oficiais. E depois passei a ajudante da cozinha e o que eu disse nas viagens foi de cozinheiro de Neptuno. A pesca do bacalhau era seis meses o nosso navio. Depois estávamos um mês em casa e depois ia para a reparação do navio para Lisboa, para reparar o navio e meter a carga para a nova viagem. Ainda andei no bote, a remos, ainda foi duas vezes para a água. Um cabo partiu quando estava a arriar e o bote foi de cabeça. E nesse dia já não fui para o mar. Outra altura foi uma baleia. Uma baleia andava com o cio, encostou-se ao bote, que é perigosíssimo. Se ela dá uma barbatana, vai logo tudo ao ar. Então comecei a agarrar. A gente tinha um corno, que chamávamos o búzio, e avizinava para um pescador que estivesse mais perto para me ajudar. E então ele largava o trolo e vinha logo ajudar. Mas já era uma vida complicada. Quando comecei lá a primeira viagem, éramos cento e das homens a bordo do navio. Por isso tínhamos de ter um refeitório que tinha que servir duas vezes a refeição. Porque eles nunca viam todos ao mesmo tempo. Mas era muita gente. E depois, quando começou para as redes, aquilo veio para 60 homens. E ultimamente tinha 51, o que era, quando eu acabei. Ou cozido ou frito com molhos de cabeça, como a gente diz, bacalhar com molhos de cabeça, que é muito bom. Isso aí fazia sempre. E eram as caras feitas na chora ou caras fritas. Com pão que a gente cozia à borda, cortado aos quadradinhos pequeninos, torrado no forno e era como eles comiam a chora, à meia-noite. E depois é que iam dormir depois da escala. Quando se pescava um aniquim, que é da família do tubarão, aí a gente cortava-lhe a parte do imbigo para trás, que antigamente podia-se agarrar, e depois fazia o imbifes. E aquilo era bom feito imbife, com molhos de cabeça também. A gente aproveitava tudo e salgava, e vinha tudo em barricas. E depois essas partes, essa parte das caras, as espinhas e o sambos e os lombos, era tudo para o capitão, para o imediato. E para aquela malta a gente não tinha direito a nada disso. Entrei para o bacalhau em 66. Comecei no Sernalche. Era um navio que era Lisboa. No Sernalche andei de 66 a 70. Depois fiz em 71, fiz no São Ravael. E em 72, 73, 74, fiz no Sernalche da Boa Viagem. Porque naquela altura, nós, quer dizer, havia o problema da Guerra Colonial, e para não irmos para o ponto de ultramar, havia quem pudesse ir e ir para o bacalhau. Eu fui o que o fiz. Eu, para entrar em 66, como não era filho de pescador, nem era de escola de pesca, tinha que ser matricado como criado. Mas como não andei a fazer esse serviço, minha habilidade nesse ano era moço. Andava a ajudar o criado. No segundo ano, passei então já para ser o criado eu. Depois passei para o ajudante de cozinha. Fiz três anos de ajudante de cozinha. E depois, ao fim desses três anos, fui para o cozinheiro. O navio saía de Lisboa, o fogão nunca mais parava. Desde que o navio saía até entrar, o fogão não parava o fogão. Se estivesse com um tempo, se estivesse com um tempo, nós tínhamos de trabalhar sempre. Àquela hora tínhamos de dar a refeição ao pessoal. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, víamos aflitos para podermos fazer a refeição. Tínhamos a chorar, que é o que estamos a usar hoje aqui. Tínhamos choro, tínhamos os caras de bacalhau, tínhamos o peixe frito, que era o bacalhau frito. Nós tínhamos uma coisa, que a malta, alguns nem sequer se apercebem nisso, o peixe fresco, o bacalhau fresco, tinha um nome específico gordo. Esse nome era precisamente o meu, era pato. Porque era bacalhau fresco, cozido com grão, ou cozido, cozido, chamava-lhe o pato. Porque a saturação era tanta, já há seis meses ali, não há seis meses, cinco meses, uns cinco meses, a maior parte das refeições era bacalhau. Bacalhau fresco, calhau da pana, com grão, com feijão frado, com batata cozida. Nós hoje temos, e eu tenho aqui hoje, obras de bacalhau. Que longe de mim, na altura que lá andei, imaginar que se iam aproveitar. E hoje aproveita-se tudo e é bastante caro. Na segunda viagem fiz, morreu-nos um pescador. A gente pode dizer hoje que é ganância. Era, de facto era ganância. A substância dele era, era quanto mais apanhasse, melhor. Terminou o bote, com o bote carregado. Mas a rebote do bote, trazia mais do dobro do peixe que trazia dentro do bote. Começou a levantar uma arazinha que tinha, com a bela levantada e com a cobertura por água fora. Mas houve uma altura, uma barriguita mais forte, muito ao fundo, pronto, ficou. Com mais semelho. Usavam aquelas botas de madeira, são quentes, mas aquilo, mais quente na água, não conseguem tirá-las. Não conseguem tirá-las. E lá ficou. Fiz o meu trajeto na pesca do bacalhau em navios de rações, tanto clássicos como popos. Andei de imediato no navegante, fui piloto no Inácio Cunha, depois passei para imediato da Alia Maria, que andei lá há muitos anos, e não me deram lugar de capitão porque eu tive uma divergência com o filho do armador. O aspecto de trabalho dos navios da Alia era um bocado forte, cansativo, porque os pescadores saíram no bote, na água, apanhavam, faziam a sua pesca, uns mais ou menos, mas chegavam a bordo, descarregavam o peixe para bordo e tinham de trabalhar nele até acabarem. E então, depois do peixe estar todo posto nos perões, é que iam descansar para o outro dia de manhã, às quatro, às cinco horas, estarem aptos para ir através da pesca. Nos arrastões é diferente, porque trabalham 24 horas por dia, portanto, a tripulação, principalmente a companhia, está dividida em quartos, quartos seis horas. O indivíduo que embarcava a primeira vez era verde, depois, isto é tudo, dependia do critério do capitão, fazia uma viagem de verde ou luas, passava a maduro, depois tinha a especificação, o pescador optava por ser verdeiro, o salgador, o escalador. Enquanto o Holandei ainda havia processo de salga nos perões, mas também se cancelava. O comunista, a sobolha, a palmeta, os perões estavam divididos em secções, que se chamavam panas, cheias de sal, e então havia uma que não levava sal nenhum. Quando se começava a pescar, o peixe, porque era salgado, ia para essa que não tinha sal nenhum, e então tirava-se da outra a seguir o sal para cobrir. E havia mestres de salga muito bons, que era do género, de salga nem de tal modo o peixe, que a gente aqui na descarga saía com ele limpinho, não tinha sal nenhum, não tinha nada, tirava o peixe sequinho. Eu fui para a pesca do bacalhau em 1979, já para os arrastões, chamados de arrastões clássicos, laterais, portanto, já no seu tempo da linha, da pesca à linha, deixei-me nos arrastões, depois, mais tarde, passei para os arrastões de Poupas, embarquei num navio que se chamava Aida Peixoto e depois passou para o nome de Pádua. Fiz uma viagem em Angola, também num navio da pesca, que era o Praia Amélia, e de seguida fui para o Santanderé, que foi o capitão aqui de Santanderé durante uns tempos, e depois passei para um navio Poupa, um navio Poupa chamado Cidade Amarante, que tinha acabado de ser construído em 1990, e eu fiz uma viagem imediata e depois fiquei lá de capitão. Os navios de pesca são navios sempre de muito trabalho, que trabalham continuamente, 24 são 24, e, portanto, a vida à borda é uma vida bastante agitada, porque nessa altura as viagens eram de 6 meses, e hoje é que se fazem viagens mais curtas, e, portanto, havia sempre algumas dificuldades. Fui para o mar em 1973, andei na escola de pesca de Ilheve e fui para cumprir o serviço militar, que o bacalhau substituiu o serviço militar. Andei 9 anos, 9 anos e uns meses, fiz, penso, 4 viagens no Santa Isabel, depois andei no Águas Santas, que é outro tipo de pesca. O Santa Isabel era aquele arrasto pela Poupa, não é? O Águas Santas era navio de borda, enquanto que o Poupa, o barco vai a navegar e a rede entra pela Poupa, quer dizer, aquilo é prático, o navio de borda tem que atravessar mesmo para o mar, o mar está a partir para cá, e o barco tem que estar com aquela parte mais baixa, que é onde entra a rede, tem que estar virado para a onda. Aquilo, uma onda grande, passa-nos, nós tínhamos até um cabezinho para nós nos agarrarmos. E isto aconteceu várias vezes, a água passa por cima. Fui mestre de redes no Águas Santas, depois andei no Santo André, que é o barco agora museu, fiz lá duas viagens, penso eu, que era uma experiência na altura que se estava a fazer, que era pescar com as valieiras e com redes de manho. Quando eu lá andei já tínhamos o navio, onde eu andei tínhamos uma percentagem de congelado. O redfish era congelado, já aproveitávamos o redfish. Agora, raias, outros peixes que apareciam, era para o nosso consumo. Juntávamos assim cinco ou seis, apanhávamos redfish, apanhávamos o bacalhau, que a espinha era tirada, que há uma coisa que eu me lembro, era aquela caldeirada de espinhas de bacalhau com redfish. Eu lembro-me, era uma delícia aquilo. E então, quando nós estávamos a trabalhar, havia colegas que estavam a descansar. E então nós tínhamos as coisas mais ou menos combinadas e, olha, hoje vamos fazer uma caldeirada. Então pedíamos a um escalador para nos tirar meia dúzia de espinhas. O escalador fazia um toquezinho que era, em vez de escalar, a limpar o bacalhau todo, deixava ali um bocadinho de febre, estás a ver? Que era para as espinhas para nós fazermos caldeirada. E fazíamos muitas vezes coisinhas entre nós, às vezes até fora de horas. Era uma forma da gente, pronto, era quando a gente comia bem. Uns tempinhos antes de nós virmos para Portugal, eles davam, o capitão dava ordens para comecem a preparar a vossa caldeirada. E então nós começávamos a preparar aqueles peixes que queríamos trazer para uma caldeirada para casa. E trazíamos palmete, para a labote, pronto, era tudo menos o bacalhau, porque o bacalhau fazia parte do carregamento. Mas trazíamos, por exemplo, redfish, assim, deles mesmo grandes, que escalávamos como o bacalhau e trazíamos. E tinha um peixe muito bom. O meu pai contava-me histórias para, na altura da Segunda Guerra Mundial, de submarinos levantarem ao pé deles. Ainda foram dois navios ao fundo. Os nossos navios foram todos pintados de branco, que era a frota branca, que era uma forma deles identificarem. Mas o meu pai contava-me histórias para de andarem assim, às vezes, com medo de levantarem submarinos à beira deles, daquelas névoas, os meses que eles tinham, um barquito com baleias ao pé deles. Quer dizer, eu não estou a ver, mas baleia a virar um bote. Mas eles tinham muito medo. E depois havia também aquela competição, que queriam todos ser o melhor, não é? Aquilo era um pescador, pescava mais, era assim, tinha um certo estatuto a bordo. E então eles enchiam o bote, até ficar aquilo uma coisinha, podia virar, encher de água e eles traziam dóris mesmo para carregados de bacalhau, quando ia. Era até poder e às vezes a correr riscos, às vezes coriam riscos. Mas aquilo com névoa devia ser muito complicado. O meu pai contava-me que às vezes tinham dificuldades de encontrar o navio, porque eles espalhavam-se, depois aquilo com névoa, para a névoa serrada e o navio tinha uma buzina, apitava, mas em alto mar, tu ouves uma buzina dali, mas a certa altura o som, que não se tem bem a noção de onde é que o som vem, não é muito fácil. O bacalhau foi adotado, digamos assim, pelos portugueses, porque já no tempo das cobertas havia a necessidade de ter peixe salgado para equipar as navias, as navias, e então pescavam um bacalhau aqui no norte da Europa, no mar do norte e depois salgavam-no e secavam-no por uma questão de não havia frigoríficos, mas de conservação. Isso a partir de... E também havia uma influência da parte da religião católica que às sextas-feiras nos podia comer carne e na Páscoa e na floresta não havia-se... E então criou-se esse hábito de consumir o peixe e sobretudo o bacalhau. Portugal sempre importou muito bacalhau de outros países, né? Da carne do Canadá e da Noruega e da Islândia e foi pescando alguns, mas nunca se chegou para as necessidades, de maneira que ainda hoje importa-se mais de 100 mil toneladas de bacalhau por nós. E... E pronto, faz parte da gastronomia portuguesa depois, nós aqui na região, como temos a tradição da pesca de bacalhau e há muitos marítimos aqui da região, adotou-se o bacalhau como... a ilha como capital de bacalhau, digamos assim. Nós tentamos aqui na confraria preservar a memória desses tempos da pesca à linha, sobretudo, que é a parte que deixou mais memórias e ao mesmo tempo promover o bacalhau e a gastronomia de bacalhau. Temos sempre organizado aqui o festival, inicialmente eram umas tesquinhas em ilha, lá no jardim, e depois quando se deu o passo para aqui, para o festival, que é uma coisa com maior impacto, é sempre um... dá sempre uns dias de trabalho, mas isto tem corrido bem e acho que é sempre um êxito. Mas nós aqui fazemos o que é tradicional, aproveitar a feijoada de samos, as línguas do bacalhau, os diversos pratos feitos com outras partes do bacalhau que normalmente não são todos os dias. Amém. Legenda Adriana Zanotto